O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus ressuscitou. O efeito ficou top, hein? Porém, nos dias de hoje, existem pessoas que ainda vão ao túmulo para encontrar o Jesus morto. Muitos ainda têm a imagem do Jesus na cruz. E eu me lembro quando jovem, para quem não sabe, eu fui católico e eu tenho um respeito muito grande pelos católicos. Mas toda vez que eu ia na minha paróquia, dentro da igreja, eu via a imagem de Jesus na cruz do Calvário. E eu sentia uma tristeza muito grande. Eu sentia uma pena de Jesus tão grande. Eu ficava mal, porque a visão que eu tinha é que ele estava lá pregado na cruz. Até que um dia, eu descobri o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Sim, o Jesus que rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Sim, o Jesus que está preparando morada para mim e para você. Sim, o Jesus que disse que nos enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que tem nos guiado em toda a verdade. E hoje você tem uma escolha. O Jesus que está pregado na cruz ou o Jesus ressurreto. João 1 Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O direito de se tornar filho de Deus está à sua disposição. Basta você crer no Filho de Deus e no que Ele fez na cruz do Calvário por amor a você. Jesus não permaneceu pregado na cruz. Ele ressuscitou para ter um relacionamento com você. Ele ressuscitou para mudar a tua vida e a tua história. Para marcar você com o sangue que escorreu na cruz e te dar a salvação. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Feliz Páscoa!